Estimulo vê-lo melhor, senhor Barão. Eu não sei seu escape dessa. Vai escapar com toda certeza, o senhor é um homem forte. Não tenho tanta certeza disso. Descanse, senhor Barão, eu não tenho pressa. E cansa quando fala muito. Baronesa. Delegado. O senhor Barão mandou me chamar. Cândida, Cândida, fique ao meu lado. Fique ao meu lado, eu quero que você ouça. O doutor está achando, senhora Baronesa, que nem que eu, que foi o capitão do mato que atirou nele. Pelo amor de Deus, Ferreira. Se você não tem certeza, não diga nada. Pense na nossa filha. Pense na criança que ela está esperando. Do que a Baronesa está falando? Delegado. Sim, senhor. O doutor Rodolfo. Eu vi o doutor Rodolfo. Na estrada. Ele deu o tiro. O senhor tem certeza, senhor Barão? Tem certeza do que está dizendo? Eu vi. Já assassinei ele. Não tem mais por que o doutor correr atrás do capitão do mato, não é mesmo? O seu pai falou com o delegado, filha. Ele reafirmou a acusação que havia feito. Não pode ser, mamãe. Não pode ser, ele não faria isso, mamãe. Não sei mais o que pensar, filha. Eu não sei mais. O que vai ser da minha vida, mamãe? O que vai ser da minha vida? Por mais que ele me odeie, por mais que ele queira me ver longe da filha dele, ele não pode inventar uma mentira dessas. É sórdido demais. Mas ele acusou você de uma maneira categórica. Agora eu quero ver como é que você vai provar a sua inocência. Ele está mentindo, Frei José. Pelo amor de Deus, ele está mentindo. Ele está querendo incriminar meu filho para separá-lo definitivamente da filha dele, aquele maldito. O senhor pode testemunhar a favor do meu filho, não pode, Frei? Pode dizer para essa gente que ele não cometeu esse crime. Mamãe, ele não pode testemunhar a meu favor. Ele não estava comigo na hora que o barão levou o tiro. Não, mas eu não acredito que o seu filho possa tomar uma atitude dessas. Mas o barão é categórico na acusação. É. Nós vamos ter de enfrentar essa situação de cabeça erguida, filho. De cabeça erguida. Ele não pode morrer, papai. Esse maldito não pode morrer sem desmentir essa acusação. Não pode. Não pode morrer, papai. E... 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 E...